Opa, mano, gilha, mano, gilha, gilha, mano E no curso cocajeta, para moi pa cercar Opa, mano, gilha, mano, gilha, mano E no curso cocajeta, para moi pa cercar Opa, mano, gilha, mano, gilha, gilha, mano E no curso cocajeta, para moi pa cercar Opa, mano, gilha, mano, gilha, mano E no curso cocajeta, para moi pa cercar Aide, Mario Aide, cuna de verdade